Com essa barra de ferro, os bandidos forçaram a porta e invadiram a agência, que fica na principal avenida do Jardim Rosolém, em Otolândia. Uma bomba foi colocada na boca desse caixa eletrônico. Veja como ficou o aparelho. Não sobrou praticamente nada intacto. A explosão também destruiu uma parede de vidro que separava o setor de caixas eletrônicos da agência bancária, que foi tomada por estilhaços. Os cacos de vidro também forraram o chão, onde fica a porta giratória. O armário de guarda-volumes e todas as tampas de lustres caíram. Apesar de toda essa destruição, o banco acredita que os bandidos não tenham conseguido abrir o cofre do caixa. Mas somente uma avaliação técnica mais apurada vai poder dizer se o dinheiro foi roubado. O que se sabe até o momento é que os bandidos fugiram e teriam criado. Uma estratégia para praticar o furto. Pouco antes do ataque ao caixa eletrônico, a guarda municipal de Otolândia recebeu algumas denúncias de que escolas do outro lado da cidade estariam sendo invadidas por bandidos. Assim, as viaturas que fazem o patrulhamento pelo local se deslocaram e foram atender as outras ocorrências. A suspeita é de que os criminosos tenham passado trotes para desviar a atenção dos GMs. E constatamos que essas chamadas foram trotes. Foi nos informado por um transeúnte do possível roubo no local. Atos contínuos, chegamos no local e constatamos realmente o roubo, a explosão que ia acontecer ao caixa. E esse já é o terceiro caso. Aconteceu agora em Otolândia, já havia acontecido em Jaguariúna e também em Mojimirim. A polícia recebe um chamado dizendo, atenção, olha, carro roubado não sei aonde, olha, está acontecendo um assalto em tal local. Então o efetivo da polícia vai até lá. E na verdade é um desvio de atenção, porque o objetivo é explodir, atacar caixas eletrônicos. Ô gente, não dá para se acostumar. Você até deve estar dizendo o seguinte, Jair, já estou cansado de ver ataques a caixas eletrônicos. Agora, primeiro, tem que mostrar em algum momento isso aí, mas tem que ter um fim em algum momento isso aí. Agora, primeiro que é o seguinte, não dá para acostumar porque são cenas impressionantes. O modo desoperante é sempre o mesmo, essa é a barra de ferro utilizada para acessar o local e para fazer abertura no terminal para colocar o explosivo. Dá uma olhada no grau de destruição, gente, arrebentou com tudo. É vidro que voa para um lado, estilhaço para todo lado. É um negócio impressionante, arrebenta com a agência toda. Fortes explosivos. O banco não divulgou ainda quanto e se o dinheiro foi acessado e se foi acessado, quanto foi levado nessa operação. E você vê que nesse caso aí, foi uma denúncia de invasão a uma escola, dizendo, olha, estão roubando uma escola lá do outro lado. O pessoal foi lá. E, na verdade, ali no Rosolém, um ataque a caixas eletrônicos.